Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com Batman Arkham Knight Nosso novo traje está fundamental, fantástico, fantástico, estou maluco com a porcaria do jogo E o jogo realmente começou a ficar bom a partir de agora galera Vocês sabem que a gente vai atrás dos pantalhos, fizemos tudo pra localizá-lo E vamos ver o que o Batman tem agora pra gente, vai cada vez nos surpreender mais Sem falar que agora o nosso Batmóvel a gente vai poder voar do Batmóvel Identificar as frequências de micro-ondas e de rádio ao longo de Gotham Se eu encontrar as duas frequências no mesmo local, saberei onde o espantalho está produzindo a toxina Vocês entenderam isso? Se eu encontrar, peraí, sou eu que, opa, opa Eu tô vendo as paraíso, sou eu que tô mal vendo isso aqui tudo Eu acho que eu tenho que, olha velho, já é um minigame aqui descarado Será que é isso? As frequências de rádio e micro-ondas apontam para a química ex É onde o espantalho está produzindo a toxina Hum, então parece que é pra lá que a gente vai Jim, localizei a toxina do medo na campaign É lá que encontraremos o espantalho Impossível, tinha uma equipe lá desde o início da evacuação Exatamente como você pediu Crane deve tê-los comprado Ou pior Estou na área, reunirei meus homens e irei para lá Esperem até eu chegar lá, Jim Estou a caminho Bom, mais uma conquista desbloqueada aí Então a gente vai começar a partir de agora Já tentar voar pra lá Mas na verdade Eu acho que eu vou pegar o Batmóvel logo aqui E agora Vamos ver aqui o que essa belezinha pode fazer Opa Vai, vocês viram a voada que eu dei? Você ganhou três vezes arpaio avançado? Não, na verdade é Vamos utilizar esse arpaio pra ver o que ele faz Véi, ele é muito mais Caramba, véi Esses equipamentos novos aqui Desse bate-traje aqui É loucura, véi Olha só Bom Eu praticamente estou voando aqui, véi Véi, a gente praticamente pode voar pela cidade a partir de agora Acho que não é o voo do super-homem Mas é quase a teia do Homem-Aranha, véi Olha isso Se eu não tenho que fazer nada Se eu não tenho que fazer esse mergulho aqui, por exemplo Que foda, viu, véi Nós vamos chegar rapidamente lá Olha isso, véi Desse jeito aqui a gente pode tirar Tipo, a distância da cidade toda Em poucos minutos Em poucos segundos até Não da cidade inteira Mas, porra De uma boa parte dela Vamos atrás do espantalho Vamos ver aqui Parece que é aqui, hein Vamos ver se tem inimigo logo Pelo jeito, não Véi, eu estou me sentindo Batman de verdade nesse jogo aqui, véi Muito foda Está melhor do que nunca Nada Acreditamos que ainda exista uma equipe por lá Mas eles não estão respondendo E as instalações estão trancadas Se estiverem vivos, vou encontrá-los Podem revelar o que o espantalho está planejando O que que é isso? Já vi que o Batman também vai poder, hein Desde o Barca City a gente já podia também, né Colocar um arpéu aqui nos... Nos helicópteros Vamos, mexam Corram, corram Procure cobertura Hora de morrer, Coror Ah, esse deve ser o Arcanite Na morte Ele não terá mais o que temer Quero ele longe da química esse Sua vingança está a caminho Isso acaba hoje Ih, parece que a gente vai ter que fazer uma batalha de feio Porra, e aí? Amigo seu? Fique aqui E eu vou descobrir É, vamos descobrir, né Tudo em game Olha a capa do Batman, velho Meu Deus do céu Eu estou maluco com essa capa, velho Tá, a gente vai ter que fazer uma coisa aqui Resgate os funcionários da química E aí se obter informações sobre o espantalho Vamos ver aqui Oráculo Seja quem for esse cara Alguém que acabou de reunir um exército Preciso de um nome Tá Recebemos algo de uma equipe de operações sigilosas Que atua na Venezuela Descobriram instalações escondidas De soldados que possuem a mesma insígnia Não é nada além de especulações A única coisa que a fonte sabe é o nome dele Cavaleiro de Arkham O Cavaleiro de Arkham Invada seus meios de comunicação Preciso saber o que estão planejando Algo mais? Ainda há um grupo de funcionários da química S no local Poderão nos ajudar a encontrar o espantalho e localizar sua bomba Tenho que encontrá-los Cada funcionário contará com um chip de identidade Se acessar seus registros pessoais, eu já estrearei Tem um terminal de segurança numa cabine perto de você Tenta lá Tá Cinco soldados Todos armados e perigosos Antes de acessar aquele terminal Tenho que eliminá-los Atenção O espantalho disse que a reação está quase completa A evacuação final dessas instalações Começa em menos de 30 minutos Droga, preciso Vocês estão vendo, né? Por enquanto está beleza Eu posso usar fumaça também Ele usou granada Calma, porra Beleza Tem que ter muito cuidado com esses caras aqui, hein, velho É seguro acessar o terminal Tá É seguro acessar o terminal Agora dá, né? Então vamos lá Ainda bem que o Batman fala tudo pra gente antes, né? Então Usar o terminal Vamos ver se o oráculo estava certo Conexão de dados ativa Decodificando dados Precisam atualizar seus protocolos de segurança Não é possível, velho Oráculo, tem os códigos Se for para um ponto de observação alto Posso usar o BatScanner para localizar os funcionários Ok Marquei a estrutura mais alta de todas no seu mapa Não caia Não caia, velho Cadê a porcaria da estrutura mais alta? Cadê a estrutura mais alta? É aquilo? Que bobagem Vamos lá Chegamos rápido, né? Perfeito Posso lançar o Vaticano para procurar os operários De novo, vamos fazer aquele escaneamento do comecinho do episódio A transmissão de rádio entre o espantalho e o cavaleiro de Arkham É em caminho pra você agora Ele tava na minha mira Eu poderia ter acabado com tudo agora mesmo Nós ainda não acabamos com ele É só questão de tempo Não, eu já esperei demais O Batman morre esta noite Por que você tem tanto ódio dele? Você nunca entenderia Sua vingança está próxima Essa é a última noite dele Vou garantir isso Alguma ideia de quem seja o cavaleiro de Arkham? Parece que vocês já se cruzaram no passado Já fiz muitos inimigos Véi, eu não tô conseguindo Será que eu tô conseguindo marcar os alvos mesmo? Ou é... Tudo balela É sério isso? Ah, tudo que eu tô conseguindo marcar aqui Tá rolando Eu só não sei o exato Falta um, eu acho, né? Vai que é mais pra cá? Opa! Funcionou Cinco marcadores de identidade aparecendo dentro das instalações Tomara que ainda estejam vivos Tá Tendo que libertar todo mundo É isso? Tá Tem uns tanques aqui Tá O que eu faço? Parece que dá pra gente entrar por aqui, hein? Bom, dá pra gente explodir Tem uns inimigos desarmados aqui Vamos ver Quebrar todo mundo na porrada agora Vamos ver o que o... O que o Traz será capaz de fazer, né? Caramba Quebrei a perna do maluco Com um golpe aqui, véi Derrubei Beleza Cadê o primeiro? Mas dá pra gente Explodir isso aqui com gel, né? Essa parede Cadê o gel explosivo? Prontinho Boa Preciso descobrir como desligar o gás Ele é tóxico Ele é tóxico? Tá, e agora que ele é tóxico? Eu não posso entrar Como desligar o gás Tem que ter um jeito O batmóvel poderá destruir aquele cano Preciso que o carro esteja destilado da instalação Tá, abre o portão principal Pra gente poder botar o batmóvel pra dentro Como que eu vou fazer isso? Tem que ir pra lá Então vamos lá Vamos lá É basicamente chegar aqui Dá pra gente já destruir os malucos aqui também Olha o golpe Olha os golpes do Batman Muito foda, véi Uh, detolei todo mundo Eu não sei se a gente vai acabar Salvando o refém logo Parece que aqui tem Algo pra gente fazer Oráculo Mataram um funcionário Droga Precisamos detê-los Olha Consegui invadir a rede de comunicação da milícia A partir de agora Você poderá escutar qualquer transmissão no canal Obrigado, Oráculo Encontrei um jeito de entrar com o batmóvel na instalação Eles pagarão por isso Todos eles Vamos lá Abre o portão principal Portão aberto Hora de trazer o carro Vamos lá Dá pra ir por cima aqui Ou como é? Portão principal aberto Prepare-se Um tanque de um milhão de dólares E saindo na direção de vocês Colocamos um cascavel diamante no pátio principal, senhor Vamos esmagá-lo Que otimismo deles Seu canhão de 60 milímetros penetra nessas unidades blindadas Mas precisará de acertos diretos pra destruí-las Tá, eu tô por dentro de como é que faz Agora eu só preciso selecionar o controle remoto Ah, tá Eu vou utilizar o controle remoto do batmóvel pra entrar Eu não tô no batmóvel Mas tô no controle remoto dele Tá, vamos lá Que droga é essa? Comissário Como ele tá fazendo isso? É o Batman, rapazes Aprendi a não perguntar Beleza Levantamos aqui a A rampa E agora Chegamos, rapaz Ai, ai Eu tenho que destruir esses bichos aqui, ó Se eu acertar eles aqui, ó Ai, ai Vocês lembram que a gente fez isso no episódio passado No primeiro, né Olha só Vamos lá Acaba com eles Prontinho Destruímos todo mundo Provavelmente ganhamos o endtech Deixa eu colocar aqui, ó Rapidão Enquanto ele tá falando com a gente Vamos utilizar o batitrage Ou Deixa eu ver o que temos aqui Aumente 25% da blindagem do batmóvel É bom a gente fazer isso Só que eu acho que eu tenho aqui pra Colocar pra Ah, não dá Eu vou segurar esse ponto Pra não subir de nível agora não Porque parece que com dois pontos A gente pode aumentar a blindagem Contra a arma de fogo A operação salvador começou Cada um de vocês tem uma função Cada um de vocês sabe sua função Então espalhem-se por essa maldita cidade E fechem os acessos Quero que nossas mãos estejam sufocando Clotham Em uma hora Como é? Chute planado na janela Oh Sério isso? Ué Eu já tinha matado todo mundo aqui, ô idiota Por que que eu fiz isso, cara? Ai, velho Na moral Essa foi boa, viu? Vem cá Vem cá, Batman Ah, preciso agora saber O que que eu tenho que fazer Não, acho Como que eu vou fazer Pra pular ali? Vamos lá Pega esses caras aqui Vamos lá Pegar todo mundo Boa Destruímos aqui O cara aqui Já chegaram os malucos aqui, hein Vamos atirar batirangues neles Vai Eles tem uma movimentação escrotinha também, hein Pena que a gente é mais forte, né Compreendei a porrada no bicho Tá Pra vocês Muito obrigado Dá joinha, favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir também A página do Doze No Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos Isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Abraço Fui